Neste altar de adoração Estou, Senhor Diante de Ti Me esvazio de mim mesmo Pra dar lugar A Tua presença Já posso até sentir A essência que vem de Ti Vem, transporta este lugar Com a chuva de poder Eu quero mergulhar Em Teus rios de amor Recebo a Tua unção Aceito a condição De ser bondado Só por Tuas mãos, Senhor Toma, Senhor Toda imperfeição E transforma Num vaso perfeito Faz em mim uma revolução Trocando Que eu possa me tornar O mais sincero adorador Vem, transporta este lugar Com a chuva de poder Eu quero mergulhar Em Teus rios Te amo Recebo a Tua unção Aceito a condição De ser bondado Só por Tuas mãos, Senhor Te amo Te amo Te adoro Te adoramos e Te exaltamos, Senhor Te louvo Eu Te exalto, Senhor Te amo Te amo Te adoro Te louvo Eu Te exalto, Senhor Te amo Te adoro Te louvo Eu Te exalto, Senhor Te amo Te adoro Te adoro Te louvo Te adoro Te adoro Eu Te exalto, Senhor Aleluia, Teu nome, ó Deus Nós somos dignos Não somos merecedores Mas desejamos ter o Teu poder Hoje Vem, transborda este lugar Com o Teu Santo Espírito Essa é a nossa oração, Senhor Vem, transborda este lugar Com a chuva de poder Eu quero mergulhar em Teus rios de amor Receba a Tua unção Aceitamos ser moldados por Ti De ser moldado só por Tuas mãos Senhor Vem, transborda este lugar Com a chuva de poder Eu quero mergulhar em Teus rios de amor Receba a Tua unção Aceita a condição De ser moldado só por Tuas mãos Senhor Ó Deus Senhor Senhor, nós oramos isso E pedimos no nome de Jesus maravilhoso Jesus Cristo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto